Ok, bora! Acho que verdadeiramente não está preparado ainda. Aliás, nenhum de nós está preparado, nem nenhum de nós consegue ainda visualizar o futuro com a exatidão. Falam-se de muitos conceitos, ciência artificial, machine learning, blockchain, agilidade aumentada, agilidade virtual, internet of things, enfim, muitos conceitos que não sabemos como é que se vão interligar e não sabemos como é que vão transformar verdadeiramente as nossas vidas. O que temos é ter aqui e tentar obter algumas pistas, algumas pistas sobre aquilo que pode ser o futuro. Portanto, acho que este evento é maritório porque juntar aqui todo o ecossistema de pessoas de várias áreas. A minha área em específico é o capital humano, quer perceber como é que as empresas de facto vão gerir melhor as suas pessoas, atrair, retê-las, desenvolve-las, enfim, gerir de facto o capital humano, uma idade cada vez mais digital, uma idade cada vez mais dominada pelas máquinas. Portanto, é a minha intenção de estar aqui hoje, é essa.